Nós somos lambe, lambe, lamusados Não temos nossos dedos em camisas, cotovelos E não temos a menor vergonha de comer Se o amor de gente ganha o avô grande Não se apanha, nosso jeito morai de ser Sem noção, sem noção, sem noção Novos Picanha e Crispy Shedder Bacon Cumprem o trio e ganham Bob's Max Vem se lambussar no Bob's Bob's E aí, lambuzado? Já entrou pro Bob's Fan? Tá cheio de promoção pra você se lambuzar Entra logo, vai